Nesse final de semana eu comecei a montar a plaquinha de controle de lâmpadas para o meu Pimble. Essa placa vai controlar 16 lâmpadas, numa matriz 4x4. No momento eu já tenho uma matriz 2x2 soldada na plaquinha. Aqui está a plaquinha. Ainda falta fazer a outra metade dela. Daí ela vai virar uma placa de controle de uma matriz 4x4. Essas aqui são as lâmpadas que ela já está controlando. E aqui vocês podem ver que tem um problema, que as lâmpadas deveriam estar sendo ligadas dessa forma. R, T, essa e depois essa. Mas na verdade o que está acontecendo é que, quando R e T ligam, tudo fica bem, apenas R e T ligam. Quando essa ou essa ligam, R e T ligam juntos. Isso não deveria acontecer. Eu acho que isso está acontecendo porque deve ter no circuito alguma corrente induzida fazendo as outras luzes acenderem junto. Então isso é um negócio que eu preciso tentar arrumar ainda. E eu acho que isso está acontecendo porque na placa existem correntes tanto de 1 miliampere quanto de 400 miliampere. E pode ser que as linhas dessas correntes estejam muito próximas. Então eu preciso tomar mais cuidado para deixar essas linhas um pouco afastadas. Para evitar justamente esse efeito de corrente induzida, que é o que eu acho que está fazendo as lâmpadas acenderem juntas ali. Bom, essa placa está ligada no Arduino aqui e o Arduino está ligado no PC porque depois, no futuro, eu vou usar o emulador dos box para mandar controlar as lâmpadas pelo Arduino. rodando o jogo Pimbo Fantasy. Só para a gente ver aqui pela frente. A luminosidade da lâmpada, quando ela está ligada, está oscilando um pouco também. E isso eu acho que é um problema na fonte de tensão que eu estou usando que está fornecendo uma tensão oscilando também. Eu preciso arranjar uma fonte um pouco melhor para que a luz fique acesa constantemente quando ela estiver acesa.